Agora, você vai curtir, dançar e fazer a festa, Polson Equipadora E aí pessoal do meu canal, quem fala aqui é Polson Equipadora A gente tá desmontando aqui esse painel lindo, maravilhoso, mas é ruim de desmontar, viu? Esportes 2012, comecei por aqui Aí, tô tirando devagarzinho Já tá soltando, aí ó, soltou Pronto, daqui a pouco eu volto, beleza? Aí sim, antes de tudo, tem dois parafusos aqui embaixo, ó Esse, estrela daqui e o daqui, ó Tá vendo? Pronto, aí tira aí, tira a tampinha Essa tampinha aqui, ó Tira a tampinha, desparafuso aí E continua, já vi que eu vou ter que desmontar esse lado todinho aqui, ó O painel E aqui já identifiquei um parafuso no aparelho e a trava dele aqui E aí pessoal, esse trabalho todinho Desmontei essa parte aqui, ó, é tudo no encaixe também, não tem parafuso Só esse daqui, que é o primeiro Aí, todo esse trabalho só pra ter acesso ao aparelho Aí aqui, detalhezinho, ó Eu forcei com a fenda Aqui Aqui atrás, ó Pra essa presilha soltar Aí, eu pensei que isso aí é tudo junto Só que não sai Tá aqui, ó A moldura solta Tirar os conectores aqui, né? Bom dia Bom dia, só um instantinho Aí aqui Ainda tem dois parafusos aqui, ó Outro aqui e outro aqui Aí, tirando danada agora pra ver se tem A saída RCA Pra colocar no módulo E Pra minha surpresa Um carro que veio completo Não tem nada E aí pessoal Funcionando mais um pouquinho Eu achei aqui, ó Tem saída de vídeo Saída de aula Tem tudo aqui Beleza? Pelo menos essa dúvida aí No Sport 3 de 2012 Tem a saída de aula No aparelho original Isso é Polson Equipadora